A polícia que investiga o assassinato do ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, disse nesta sexta-feira, 8 de julho, que o suspeito guarda rancor contra uma organização específica. O suposto atirador, identificado como Tetsuya Yamagami, de 41 anos, acreditava que Abe fazia parte deste grupo específico e atirou nele por esse motivo, disseram policiais sem nomear o grupo. Abe morreu no hospital nesta sexta-feira, após ser baleado enquanto discursava em um evento de campanha política de seu antigo partido, o Partido Liberal Democrata, na cidade de Nara, no sul do Japão. O atirador o atacou pelas costas com uma arma caseira feita de metal e madeira e em volta em fita adesiva, informou a polícia. Várias outras armas artesanais e explosivos foram encontradas mais tarde na casa do suspeito. Abe foi o primeiro-ministro mais longevo da história do Japão, e sua morte aos 67 anos chocou profundamente o país, onde ataques com armas de fogo são muito raros. O primeiro-ministro, Fumio Kishida, disse que ficou simplesmente sem palavras com a notícia da morte de Abe. Ele prometeu que a democracia do Japão nunca cederia à violência. Nas redes sociais japonesas, a hashtag Queremos Democracia Não Violência foi a tendência ao longo desta sexta-feira. A polícia ainda investiga se o assassino agiu sozinho e por que Abe foi o alvo entre outras pessoas relacionadas à organização não identificada.